Bom dia Rubens Salomão, bom dia Sileide Alves, aos nossos ouvintes e telespectadores aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Foi a semana dos técnicos. Esta semana começamos com Maurício Barbieri, que é treinador jovem, chegou para dirigir o Goiás durante o Campeonato Goiano, com a expectativa de se estender para o Campeonato Brasileiro da Série A. Depois, Humberto Louser, treinador também jovem, que vai dirigir o time do Vila Nova. Ontem recebemos o Wagner Lopes, experiente já, ele dirige o Atlético. E hoje vamos receber o Arthur Neto, técnico do Goiânia. Foi uma semana de debates para conhecer o plano de trabalho de cada um deles. Ontem o Wagner Lopes já adiantou que o esquema de jogo dele é o 4-2-3-1. Como é esse esquema? Você tem quatro jogadores na defesa, dois volantes na marcação e três jogadores de composição. Um meia e mais dois atacantes que compõem o sistema de meio campo. E um atacante adiantado, que é o Thiago Santos. Ele já adiantou que vai precisar de mais um atacante. Eu gosto do esquema do 4-4-2, mas também respeito a opinião do Wagner Lopes, que prefere esse esquema de jogo. Ele já esteve a experiência em dois campeonatos goianos, um pelo Goiás e outro pelo Atlético. Não chegou ao final de nenhum deles. O trabalho foi interrompido antes de chegar lá. Mas este ano espera chegar ao título. Outro que também já dirigiu o futebol goiano foi o Arthur Neto, campeão pelo time do Atlético e agora vai dirigir o Goiânia. Uma outra situação que o Wagner Lopes adiantou é em relação à premiação. Diz que vai discutir isso internamente. Sempre durante o campeonato goiano é um problema essa questão da premiação. E ele promete resolver isso de forma interna. Então hoje vamos fechar esse ciclo de debates recebendo o Arthur Neto, técnico do Goiânia. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço e até lá.